E aí, Clãs Sheldon aqui de novo, hoje eu estou voltando com TheMessager, Metroidvania é sensacional para PC e consoles, e hoje a gente vai fazer a parte final, vamos mostrar o final do jogo, e é isso. Muito bem, a gente está de volta ao... ao... Sede da Torre do Tempo, sede da Torre do Tempo. No último episódio a gente recolheu a última nota, abrimos o portal aqui, vai mostrar que não recolhemos, porque a gente não salvou. Então vou pular essa parte. Vamos só mostrar aí, as notinhas girando, que é legal. A caixa de música chama, você está pronto? Sim. A gente vai entrar na caixa de música. Tentar salvar o... Sombra, que é o mensageiro original, talvez seja isso. Ou eu não entendi a história direito, pode ser também. Bom, esse último estágio é muito longo, mas a gente vai pretendo fazer tudo hoje mesmo. Apesar disso. Nossa gameplay, como é o último episódio, eu vou comentar aqui com vocês. E durante ela a gente pegou todos os itens necessários aí para o final e até mais alguns. Não sei se tudo é... Não sei se tudo é necessário de verdade. Essa área aqui a gente tem que ir voltar várias vezes, se não me engano. Tudo dá muito dano. Vocês podem ter notado. Eu já precisava de um savezinho, né? Tá ali o save. Será que a gente consegue? Eu acho que não, viu? Conseguimos. Eu não sei se isso aqui... Não, não é fácil. Deu tudo mais ou menos certo. A gente está em uma situação mais ou menos ruim. Olha lá o puxinho, olha. Porque não quer nada, né? Porque não quer nada. A gente já vai conseguir outro save aqui. Bom, dois saves muito próximos. Algo interessante é que os objetos se movem de acordo com a música. Então se você estiver prestando bem atenção na música, não haverá sofrimento. A gente está dando sorte aí com os cantis, né? Está pegando muito cantil. Tudo esmaga, irmã. Tudo sai instantaneamente. Uma área cheia de armadilhas. Olha só que pesadelo isso aqui. Olha só que pesadelo isso aqui. Como eu disse, é muito complicado. Agora que aparece um buraco, eu não posso ver um buraco que eu caio. Está vendo? Estou acertado. Vamos com calma, vamos com calma, para dar tudo certo Tem um save aqui como tem que ter, a gente vai chorar muito Esses gases realmente é um incômodo que tem para todos os lados Vamos com calma, não foi muito bom, mas também não foi muito ruim Oh, nós vamos save Estou ficando levemente mais esperto Parece que agora está correto Ficar um churroquim ali, agora é um belo Doom puzzle, meio traumatizante Primeiro a gente tem que vir por aqui Ok, não é assim Precisa voltar para o futuro passado Fez o futuro de novo, o teleportinho De novo Legal né, bem legal Uia, que rápido Se eu não me engano, nessa área final não há moedas Não há moedas, está vendo no mapa Então é só focar aí no... Vou só ter paciência Talvez os speedrunners conseguiriam fazer essa parte de uma forma muito mais inteligente Talvez não, provavelmente Ou com certeza Ok, deu tudo quase correto né Quase tudo certo Mais um save, ainda bem Aqui a gente tem que ir para os dois lados Muito bem Tudo dentro do esperado Sem nenhum dano considerável A gente tinha que ter ido mesmo pela direita A gente briga com esse cara Para não ter nada Assim Agora dá uma olhada nisso Dá uma olhada nesse trauma Nesse pedacinho Bastante criativo esse trecho Agora esse aqui também É de traumatizar um pouco Tem que ter paciência Tem que ter paciência Tá, vamos tentar fazer do jeito mais simples É muito mais fácil para a gente E pelos... E pelos... Nossa, agora que eu... E agora? Vamos tomar Nossa, não sei A gente aprontou isso De volta a esta parte aqui Dessa vez, sem cometer erros São dois São dois A gente entra nessa área aqui Que me lembra muito Mega Man Mega Man tinha uns pedaços assim Sem nada Não sei se vocês lembram Os Mega Man tinha uns pedaços assim Agora outro puzzle Monstrão Nossa, aqui não vai resolver nada Nossa vida Primeiro Hum, tá Acho que a gente tem que voltar para o passado Vamos avançar aqui no tempo Ou não Ou a gente vai dar uma tremenda roubagem Vamos ficar no futuro Eu tinha ignorado ali Do meio Agora sim Legal, né? Puzzles Tem umas fotinhos aí Eu acho que é da Mulher da Sombra De ficar aí sozinho, cara Nunca tinha visto isso Olha lá O inimigo mais terrível do jogo Disparado É esse negócio aí Mas ainda não acabou Podia ser a parte final? Podia, né? Eu acho que é Só falta enfrentar o chefe Mostrar para vocês O final do jogo, né? Vamos ver aqui, que legal Valeu a pena coletar todas aquelas notas Não Quase, hein? Ali já está o Um saver Estou aguardado Estou aguardado Tem mais um Um Negócio aqui Meio enjoadinho Será que acabou? Bem que eu falei que era longa, hein? É o mesmo Não lembrava Qual longa era Mas a música está reduzindo Então a gente deve ter um seio por aqui É isso aí, pessoal Último chefe É um menininho Um visitante Devo estar tendo visões de novo Você está bem? Eu não quero fazer mal algum Intenções pouco importam Minha música deve ser tocada Foi predestinada Arfada Quem é você? Você recebeu minha mensagem? Olha lá Ele teve um instante de erro Como se atrever a invadir esse lugar? Estou aqui para ajudar Você foi amaldiçoado Arfada Amaldiçoada É tudo verdade então Não é? Está vendo? Ele tem lapsos de Consciência Isso Tudo Mas você pode acabar com isso agora Remova a máscara Absurdo Vai acabar com você Eu não sou seu inimigo Você criou o pergaminho, não foi? Impossível Quanto tempo já faz Alguém realmente recebeu a minha mensagem Já chega Você pagará por sua traição Me escute sombra E eu pulei os diálogos Mas Eu não vou engolher essas mentiras Prepare-se para morrer intruso Isso Existe o momento correto Para atacá-lo Quando ele está em solo Está em solo É o momento de spamar ele pra caramba Desviar dos pilares Os pilares de energia Por enquanto Eu acho Que é fácil Desviar dos ataques dele Não é muito difícil Ok Acabei de falar Que era fácil Tomei uma dessas Três pilares Três pilares A batalha está acabando Esse é um dos piores ataques Disparado Tem que acertar ele uma vez Quando ele usar isso, o ideal é fazer isso aqui É uma maneira de ficar acertando ele E desviando os lasers Não adianta nem tentar Quebrar os candelabros que não tem energia Está indo super bem Agora é um dos piores ataques dele disparado Eu acho mais difícil desviar Ainda dá, conseguimos arrancar a máscara dele Só espamar ataque sem parar Que dá tudo certo Hum, será que tem mais um estágio? É possível, né? Último chefe Está aí o Sombra Obrigado, eu A caixa de música, não Todas as minhas memórias, meu amor Isso é ruim, vamos sair daqui Eu não lembro o nome da moça Eu lembro do sol do Sombra Tomara mesmo que eles consigam sair de lá bem Eu adoraria finalmente conhecer o Sombra Estou morrendo de preocupação E se o logista não chegar lá a tempo Eu sabia que deveria ter ido eu mesmo Eu mesma, né? Tá mal Arfada, nós conseguimos Finalmente, acabou Ó, é o Sombra Você quer testar o desafio da torre do tempo? Dá um tempo pra ele A vida não tem sido fácil Mas eu tenho esperado esse momento Desde que me deram o pergaminho pela primeira vez Você poderia só respirar só dessa vez? O que foi? A maldição, a energia da máscara Eu não quero voltar Eu não posso Todas aquelas paredes Ei, você está seguro agora Não se preocupe Está aqui, ela quer me levar de volta Socorro Aí, ó Caramba, isso é ruim Como eu temia O Sombra estava contendo o poder da maldição Como nós a paramos? Não podemos Sua força total foi desencadeada Nós fomos tolos Esse era o plano deles desde o começo Deixar a maldição crescer O poder dela Enquanto travávamos uma batalha Completamente sem sentido Para depois nos aniquilar completamente Enquanto pensávamos que havíamos vencido O que você está falando? Você não vai desistir tão fácil, vai? Alguma sugestão? Estou ouvindo É simples Temos que fazer a coisa Tudo que nos resta Somos nós três E você sabe que não somos pares Para tal força Todos aqui foram sintonizados Com o pergaminho Então todos nós devemos ser capaz De fazer a coisa Todo mundo comigo Vamos virar o robô gigante Fazer a coisa É muito engraçado Aí, ó A coisa Acabou Destruímos a maldição Aí já acabou Acabou O final é esse A gente participa ativamente No final Está aí o estudo de sabotagem Final de The Messenger Foi uma série Bem longa 22 episódios Eu acho 23 Talvez a gente vá fazer a DLC Também Tem muitos pedidos aí Para fazer a DLC Acho que ninguém Ninguém jogou A DLC Mas Para fazer a DLC A gente já adianta Que é necessário Terminar esse jogo Nossa, ele é errada Será que tem mais alguma coisa? Olha quanta gente Participou desse jogo Muita gente mesmo Aí eu pergunto Obrigado a você jogar Três corações Aí tem mais um pedacinho De final E depois a máscara Se quebrou em pedaço E a humanidade finalmente Se livrou da maldição demoníaca Fim Caramba Fala se não foi uma história longa Bem, você perguntou Algo mais que eu posso te ajudar? Eu não sei Eu não tenho dinheiro Para melhorias no momento Bom, você tem alguma história Para compartilhar? Claro Aqui vai mais uma E aí É só mais uma história Aquele cara Deve ser outro mensageiro É isso Subcontinue Isso aí Isso aí Fica assim então pessoal Se vocês gostaram da série Deixa o seu like Aí nesse vídeo Dá uma olhada Na nossa playlist A gente tentou separar Aí uns pontos-chave Onde encontrar Determinados itens A segunda parte do jogo É bem difícil Bem Você tem que explorar bem E conversar Prestar bem atenção Nos diálogos Bom, já pedi um like Então deixa um comentário Para a gente Se a gente gosta Lendo e respondendo Se possível Se a gente souber E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Viva amizade